Oi, oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Sumi, né? Tô trazendo mais as lives pra vocês, mas é porque a correria aqui tá bem grande, bem grande mesmo, graças a Deus. Mas eu vim mostrar aqui pra vocês a pecinha da aulinha de hoje, olha que fofo, deixa eu ver se eu consigo, ó, gente, que fofurinha, deixa eu ver se dá pra ver assim, eu quis mostrar a cara aqui, que dá pra vocês terem noção do tamanho, deixa eu pegar de uma forma mais fácil, olha, que lindinho, é aquele unicórnio comilão, né, que o pessoal tá usando muito agora pra colocar em bolo, tira um pedaço do bolo e coloca ele, eu trouxe ele todinho, espero que vocês gostem, tá bom? Quem puder compartilhar, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí pra tá recebendo todas as aulinhas, tá bom? E quem puder, compartilha, deixa aí o seu comentário, que mesmo que eu demore a responder ou que eu não respondo, eu vou ler, eu vou curtir, a correria aqui tá bem grande, tá bom? Um beijão pra vocês, gente, vamos lá! Pra cabeça a gente vai usar uma bolinha de 50 milímetros dessa vez, e nós temos 80 gramas de massa branca, tá bom? A massinha branca, eu usei a massa do mundo das massinhas, eu sempre gosto de usar esse xadrez branco e o clareador, tá bom? Vamos começar aquela modelagem básica, né? Vamos fechando, cuidado pra não entrar ar. Vamos fechando, cuidado pra não entrar ar. E vamos subindo a massa. Ou descendo, né? Ó, meu dedo tá colando aqui, porque eu usei cola agorinha. Então eu vou vir aqui fechando aqui de novo. Quem tiver dificuldade, passa cola na bola, tá bom? Passa cola e espera a cola secar. É aquela modelagem básica mesmo, tá? Ó, vou jogando a massa pra dentro. Pessoal, acho que com a bola maior é mais fácil. Eu gosto mais de fazer com a menor. Mas a gente faz de todos os tamanhos, né? Vou tirar o excesso aqui, ó. Essa parte que ficou feinha. E a gente alisa. Dando um tchauzinho, tá? Deixo o mais lisinho possível. Vamos marcar a região dos olhos. Vou ver aqui o lado que tiver melhor. Vou marcar aquela canaleta. O meu dedo tá marcando, porque... Como eu falei pra vocês, eu tava mexendo com cola. Cola instantânea. Ó, tá? Bem canaleta mesmo. Aqui tá uma afundada boa. Vou voltar um pouco pra cima. Ó. E aí eu vou... Aqui, ó. Aqui é como se fosse a bochechinha. Igual quando a gente faz ele menorzinho. Aqui também. E essa parte eu vou puxar pra cima. Ó. Vou levantando. Vamos alisando. E aí E aí E E aí E aí Quanto mais liso, melhor. O meu mostrou um negocinho aqui. Tirar. E alisa de novo. Vou usar a esteca gravata e vou marcar aqui, ó, onde é a boquinha dele, tá? Com a nossa, o pincel modelador, eu vou marcar aqui os cantinhos, ó. Vem com o dedo. O meu dedo tá bem ruim mesmo. Ó, tá? Aqui deu uma bolhazinha, gente. Pronto, estourei. Tá? O olhinho a gente vai só fazer o desenho depois. Aí eu vou aqui, ó, marcar o narizinho. Deixa eu tirar essa marquinha aqui também. Ó. O narizinho. Aperto e dou uma levantadinha. Tá? Aqui ele vai tá de olhinho fechado, então eu não vou fazer o narizinho dele. Vamos fazer as orelhinhas. Deixa eu pesar aqui pra mostrar pra vocês quanto. 4 gramas cada orelha, tá bom? Vamos dar uma sovadinha nela. Aí faz aquela coxinha. Ó, vou fazer com as duas. Vou pegar essa estequinha aqui da Blue Star, tá? Uma ponta é assim, outra é assim. E eu vou marcar aqui assim, ó. Não deu ar aqui, ó. Daqui a pouco eu tiro. E aí eu vou posicionar as orelhinhas. Minha massa tá fresquinha, eu não tô pôndo cola. Mas se vocês acharem necessidade, pode pôr cola na de vocês, tá? E aí, gente, o chifre eu já fiz. Esse chifre aqui tem 4 gramas e meia, tá? Ó, é simplesmente uma coxinha. Assim. E a gente vem com a esteca gravata. Fazendo isso. Nele todo, tá? Espera secar. E depois de seco eu usei esse spray aqui, ó. Da Tec Bond, tá? Ó, dourado metálico. Tem o dourado só dourado. E tem o dourado da linha metálica. Eu prefiro esse dourado, tá? É o que dá esse brilhão aqui. Como ele já tá seco, eu vou passar uma colinha. Cola branca também, da Tec Bond. Ó, vou colocar aqui, ó. Tá? Eu gosto que o chifre esteja seco e a cabecinha aqui ainda mole. Porque aí ele casa direitinho aqui na cabeça, fica bem legal. Tá? A cabecinha é isso. Vamos deixar ela dar uma secadinha pra gente poder continuar. Enquanto isso, a gente faz o corpinho dele, tá? Pro corpinho, outra bola de 50, que ele é bem pançudão. E aí agora a gente vai usar 100 gramas de massa branca. Tá? Eu já dei uma sovadinha aqui na minha. E a gente vai cobrir a bolinha. Quando a bola é maior, né? A quantidade de massa. Eu prefiro fazer na base do que na placa, né? Do que na mão é mais fácil. Vai subindo a massa. Vamos fechar pra não entrar ar. Continua subindo. Vamos fechando. Eu tô achando que o meu tá ficando maior do que o tamanho que eu deveria fazer. Mas, a cliente não vai achar ruim se tá maior do que... O problema é se tivesse menor, né? Mas vamos lá. Primeira vez que eu tô fazendo, vamos ver o tamanho que ele vai ficar. Deixar essas partezinhas mais feinhas pro outro lado. Também vai entrar aqui também as patas, né? Ó. Eu vou fazer assim. Eu quero a barriga bem barrigona. Puxar um pouco de massa pra cá. Pra ela poder casar com a cabeça. Vai ficar bem uma coxinha mesmo, tá gente? Bem coxinha mesmo. Deixa eu pegar a cabeça pra gente dar uma olhada. Ó. Isso aqui, tá? Vou dar um espacinho pra cabeça. Deixa eu arrumar isso aqui, que eu acho que não... A pata não vai pegar aqui. Só alisar, tá gente? Onde tiver feinho, vocês alisam. Aí, pra cada patinha, a gente vai usar 30 gramas de massa. Tá? 30 gramas cada pata. Gente, acho que vocês vão ter que aguentar. Porque o meu editor não tá muito bom. Então, eu não tô conseguindo agilizar. Quem tiver paciência, assiste até o final. Quem não tiver, deixa pra lá, né? Ó. Assim. Eu tô lembrando de uma menina da live que sempre me pede pra medir. Vou ver aqui quanto que deu, ó. 6 centímetros e meio, tá? Não, 6 centí... É, 6 centímetros e meio aqui pra mim, ó. Tá bom? Gente, como eu não vou conseguir agilizar, eu vou parar o vídeo aqui. Eu vou fazer as outras e volto, tá? Pra não ficar comprido, o pessoal não reclamar. Gente, ó, já fiz todos aqui, ó. E aqui também, olha. Eu já fiz o casquinho, tá bom? 4 gramas cada um. E eu usei o mesmo spray, tá bom? Tec bond metálico dourado, tá? Faz e espera secar pra depois colocar. Aí, eu vou passar aqui uma colinha. Eu acho que o casquinho poderia ser maior um pouco. Mas, como eu achei que o tamanho vai ficar menor, ele tá ficando bem grandão. Mas, não tem problema, tá? Não vai ficar feio, não. Ó. A gente coloca o casquinho. Ajeita aqui. Só a gente afinar um pouco mais a ponta. E aí, agora a gente vai colocar aqui, tá bom? Colocar as patinhas de trás. São todas da mesma medida, gente. Então, não faz muita diferença, tá? Eu vou fazer a emenda. Eu gosto de tudo bem acabadinho. E aí, eu vou fazer a emenda. Depois eu passo uma agulhinha aqui, aí vai ficar perfeitinho, tá, gente? Aqui eu tenho que dar uma alisada também. A minha unha tá um pouco grande, aí acaba marcando. O bracinho eu vou colocar um dobradinho pra cima da barriga. E o outro abertinho assim, caidinho mesmo. Tá? Vou fazer a mesma emenda, vou alisar. Vamos só colocar aqui, ó. Vamos esperar secar e aí a gente volta pra continuar. Pessoal, já deu uma secadinha, não tá totalmente seco, mas tá mais firme, tá, ó. Já dá pra gente começar a montar ele aqui. Eu vou começar primeiro com a pintura dos olhos. Eu vou usar a caneta mesmo. Essa aqui é uma caneta permanente, ó. É marcador de CD, de DVD. Então, eu vou plantar. Tá? E aí, eu vou só fazer o desenho mesmo do cílio dele aqui, ó. Como se ele estivesse dormindo. Mesma coisa do outro lado. Tá? Fazer uma sobrancelhazinha aqui. Vou passar o blushzinho na bochechinha. Desse pastel, tá, gente? Eu só deixo no vidrinho pra eu não perder esse pozinho que fica aqui. Pincel fofo. Esse pincel macio aqui tem lá na lojinha da Bia Craval. Tá? Só a bochechinha dele mesmo. Bom, agora a gente vai só fazer a calda e a crina dele. Eu já separei aqui umas massinhas, ó. Vou usar lilás, rosinha, amarelo e azul. Tá bom? Tô usando massa branca, mundo das massinhas. Um pouquinho só desse azul, que é o azul celeste, corante da Saranamil. Tô usando o amarelinho, é esse aqui, ó. Amarelo limão. O rosa é o líquido, tá? Rosa pink, não tá focando. E o lilászinho é uma pitadinha de nada mesmo do roxo, tá bom? Com o branco, ó. Esse aqui é roxo violeta, tá bom? Eu vou fazer algumas, alguns compridinhos aqui. Eu não tenho nem como passar medida. Isso aqui vai conforme o gosto de vocês, ó. Eu vou fazer vários compridinhos assim. E aí, a gente vem montando, tá bom? Eu já vou trazer tudo assim nas coxinhas. Bom, vamos lá terminar, gente. Ó, já fiz todas as coxinhas assim, bem compridinhas. Tá? Só que antes, acho que eu vou colar aqui primeiro, né? Pra ficar melhor. Pra gente ver aonde que vai entrar cada cabelinho. Deixa eu tirar um pouquinho daqui da frente. Só pra eu pôr aqui na frente pra vocês verem. Eu vou usar agora a colinha Tech Bond número 2, tá? Vou passar no pescocinho aqui. Ó, só um pouquinho. E aí, eu vou deitar ela e posicionar aqui da forma que eu acho que vai ficar legal, tá? Acho que eu vou pôr assim, ó. A cabecinha meio deitada. Ou assim. Pro cabelinho cair, sei lá. Vamos só esperar colar. E aí, eu já coloco a crinazinha dela pra ficar bonitinho. Acho que colou. Ó, eu vou pegar aqui, ó, a beiradinha e vou dar uma enroladinha assim neles, tá bom? Porque eu acho que fica mais bonitinho. Quem começou a fazer, que eu vi a primeira pessoa, esses cabelinhos assim, ó. Todo mundo fazia lisinho, esticadinho. Mas quem eu vi fazendo assim foi a Pathy, do Biscoito da Pathy, Patrícia Lourenço. E as peças delas são lindas, né, gente? Tudo no estilo fofinho. Mas são muito, muito, muito bonitos. Eu me encanto. Vou fazer só alguns aqui, ó. E a gente vai colocando conforme... Conforme a gente for colocando, a gente vai enrolando, tá bom? Vamos colocando aqui. Antes de levantar, eu vou começar a colocar alguns, tá bom? Eu já levanto aqui pra mostrar pra vocês como tá ficando. Eu só não quero levantar muito pra ele não... Vou colocar aqui até caidinho do lado de cá, peraí. Tá pegando pro ladinho de cá também. Tá? Aí eu vou puxar uns cabelinhos pra cá também. Não sei se tá dando pra ver aí. Eu vou virar ele. Atrás não fica perfeitinho, tá, gente? Porque... Pra ele secar... Deixa eu deitar ela aqui. Pra eu enrolar mais alguns aqui. Vamos colocando. E aí a gente vai vendo aonde que precisa mais. Atrás nem precisa tanto colocar, tá, gente? Mas eu... Eu gosto, vocês sabem. A gente vai ajeitando. Eu quero que ele entre um pouquinho aqui. Tá? Ó. Aí fica bem bonitinho o cabelinho caído. Acho que eu vou colocar mais umas mechinhas aqui do lado de cá. Pra cair cabelinho pra cá também. Só que eu acho que tem que ser menor um pouco. Ó. Pro lado de cá. Vou colocar mais umzinho aqui, ó. Pra dar mais uma altura. Olha. Eu acho que ele já tá com uma cara tão fofinha. E aí a gente vai fazer o rabo. Pro rabinho eu vou pegar algumas mais compridinhas. Um de cada cor. Vou fazer aqui, ó. Só na pontinha do rabo também. Tem o amarelo aqui já. E aqui o rosa. Ó. Eu vou juntar todos. Tá? E vou colocar aqui nele. O meu tá colando. Ó. Aqui seria o rabinho. Então eu coloco. E puxo pra cá. Tá? Onde seria o rabinho. Onde seria o rabinho. Vamos só colocar agora, pra finalizar, uma linguinha pra ela. Vou fazer de rosinha. Porque eu acho que se fizer vermelho, vai ficar muito forte, né? Ó. Uma coxinha de massa rosa. O mesmo rosa que eu usei na crema. Se quiser um pouquinho mais claro, também pode ser. Vou pegar a estequinha gravata e vou marcar aqui, ó. Assim. Tá bom? Vou cortar aqui retinho. Eu tô sem tesoura aqui. Vou cortar com a gravata mesmo. Eu vou colocar a linguinha aqui de canto, como se ele tivesse comido tanto, que chega a estar com a língua de fora. Deixa bem retinho. Mas refaz a marcação da linguinha. Vou precisar arrumar a minha linguinha aqui. Bom, pessoal. Então, é isso. Ficou assim. Nosso unicórnio comilão. Deixa eu ver se tem alguma régua aqui pra eu estar medindo o tamanho dele. Eu acho que eu tô sem... Ah, tem uma aqui. Ó, da patinha aqui até a orelhinha aqui, olha. Ficou com 19,5 cm, mais ou menos, tá bom? Esse foi o tamanho. A moça queria um com 15. Eu acabei fazendo maior, não tem problema. Tá? E ficou assim. O unicórnio comilão. Espero que vocês tenham gostado. Que ajude aí. Caso vocês queiram fazer. Agora estão pedindo bastante esse, né? Espero que seja proveitoso pra vocês. Quem puder compartilhar pra me ajudar. Eu agradeço muito. Deixei seu comentário, dizendo se você gostou ou não. Eu não tenho conseguido responder. Por causa da correria, mas eu tenho acompanhado e eu tenho visto todos. Tá bom? Muito obrigada, gente. Beijão pra vocês. Tchau.